Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Quando não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba entrego a quem merece usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba entrego a quem merece usar Eu vou ficar no meio de fogo espiando Fim de escola perdendo, ganhando mais um carnaval Antes de me despedir Deixou-se a vista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixou-se a vista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba Não deixe o samba Não deixe o samba De samba pra gente samba Não deixe o samba correr Não deixe o samba acabar O meu anel de bamba entrego a quem merece usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba entrego a quem merece usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba entrego a quem merece usar Eu vou colocar o meu anel de bamba entrego a quem merece usar E o meu anel de bamba entrego a quem merece usar E o meu anel de bamba entrego a quem merece usar E o meu anel de bamba entrego a quem merece usar O meu anel de bamba entrego a quem merece usar Não deixe o samba acabar O povo vai burned-se samba E samba pra gente salvar Não deixe o samba correr Não deixe o samba acabar O povo vai perd-se samba E samba pra gente salvar Não deixe o samba correr